Hoje em dia, ter problemas com telefonia, internet, TV por assinatura e fornecedores que prometem produtos milagrosos é mais fácil do que se imagina. O Procon de Laguna, por exemplo, só no mês de janeiro desse ano, realizou mais de 500 atendimentos. Desses, 207 estão relacionados a assuntos financeiros. 60 a produtos que abrangem móveis, eletrodomésticos, carros, vestuário, entre outros. Serviços essenciais, como telefonia, água, luz, tiveram 184 reclamações e serviços privados, 90. Nesse grupo estão as academias, cursos, TV por assinatura, entre outros. O Procon ainda listou as 10 maiores empresas que mais possuem reclamações por parte dos usuários e clientes. Entre elas, estão as ligadas nas áreas de telefonia, loja de eletrodomésticos e TV por assinatura. Em Tubarão, o cenário não é diferente. Foram mais de 600 reclamações no Procon da cidade. E por aqui, o segmento que lidera os atendimentos no órgão é o de produtos, com 213 casos. Em segundo lugar, vem os serviços essenciais, com 182 reclamações, 30,23%. Seguido pelos assuntos financeiros, com 132,21,93% dos casos. A coordenadora do Procon em Laguna explica que, em relação aos casos envolvendo assuntos financeiros, a principal dúvida do cidadão é referente aos valores das taxas que podem ou não serem cobradas em contas feitas com o cartão de crédito, por exemplo. Este ano, como a recessão no Brasil já se instalou de uma maneira bem contundente, o consumidor o que acontece? Diminui o poder aquisitivo. E também diminui o poder aquisitivo, mas aumenta a consciência do consumidor de buscar alternativas para saudar suas dívidas, cancelar cartões que são desnecessários, enfim, evitar gastos desnecessários. Isso está acontecendo porque o consumidor financeiramente está mais consciente. Além de agir de forma mais rápida, se comparada a um processo jurídico, as atividades do Procon auxiliam o consumidor, que muitas vezes precisa apenas de uma simples orientação para resolver o problema. Medidas rápidas, ou seja, desde uma simples consulta, o que é uma simples consulta? Tu vem aqui e me faz uma pergunta, eu te respondo e a minha resposta já serve para resolver o teu problema. Mesmo no Pequenas Causas, tu não vai ter uma resposta para o teu problema em menos de um ano. O Procon não serve apenas para resolver, ele serve também como um órgão de educação. Uma vez eu fui negativado indevidamente e precisei utilizar. E o que tu achou do atendimento, enfim, resolveu a tua situação? É, na época era só uma orientação, né, para saber qual procedimento eu teria que ter feito. Fui tudo certinho, me deram todas as informações e eu fiz o que tinha que ser feito na época. Lúcia explica que o brasileiro tem tido uma mudança no comportamento nos últimos anos. Hoje, prefere buscar mais informações e estar antenado nos direitos e também nos deveres como consumidor. Mas por dentro dessas regras e que pode procurar os órgãos de defesa do consumidor para tratar dessa questão financeira que tem aumentado bastante.